Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Goza TV Podcast. Hoje, conosco, Nuno Álvaro Dalla. Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Nuno Álvaro Dalla é ativista, investigador, professor universitário e atualmente deputado ainda com imunidades. Não sei até quando, portanto estamos a aproveitar o tempo. Bem-vindo e explica-nos, só para contextualizar, como é que tu sais de condenado a 28 de março de 2015 para deputado? Porque pode-se fazer alguma confusão nas pessoas, perceberem em condições normais que nós podemos ter deputados condenados? Bem, eu em primeiro lugar agradeço ao Tiago pelo convite e a todos quantos estejam a acompanhar essa conversa que eu pretendo que seja a mais esclarecedora possível. Claro, aproveitando o humor inteligente para abordar problemas ou questões sérias da vida do país. Uma nota prévia é que eu conheço muito bem a ilha, eu vivi cá. Oh, nice. Vivi cá entre 89 e 94. Saí da ilha, mas a ilha não saiu de mim, então faço frequência à ilha uma vez, duas vezes por mês. Oh, nice. Respondendo à pergunta, bem, é uma questão realmente interessante. Fomos condenados a 28 de março de 2016 apenas que iam de dois a oito anos, ou seja, uns pegaram dois anos, outros pegaram quatro anos, quatro anos e meio. Como foi o meu caso, o caso do Hitler, por exemplo. E no caso do Lhado que pegou cinco anos e o Domingos que foi que pegou oito. Pouco tempo depois, exatamente três meses depois, isto é, a 29 de junho de 2016 saímos, quer dizer, fomos devolvidos à liberdade por força de um acordo do Tribunal Supremo que, em termos simples, invalidou o processo. Ok. Então vocês estavam com a ficha suja, puseram uma borracha e agora está limpo outra vez. Há dois momentos. Primeiro momento o Tribunal considerou que não havia fundamentos. Primeiro que o juiz fez o mau trabalho. O Domingos, não é? Na altura, o juiz, qual era o juiz que fez o mau trabalho? Em janeiro e domingos. Em janeiro e domingos. Fez o mau trabalho e que não se justificava a nossa presença na cadeia. E, portanto, fomos libertados. Foi uma das primeiras medidas que o Tribunal toma. O Tribunal Supremo. Supremo. Ok. O mesmo tribunal que agora, na pessoa do seu presidente, está na minha cola. É a mesma pessoa? Na altura era uma outra figura. Uma outra figura. E nós saímos, ficámos um tempo a fazer aquele vai e vem, a nos apresentar ao Tribunal. Ok. Estávamos em termos de identidade de residência. Isso durou ali alguns meses. Depois foi proclamada uma amnistia pelo então presidente José Eduardo Santos. Alegadamente, em função dos 40 anos de independência, mas sabemos que aquilo foi um esquema, um arranjo que foi feito para, evidentemente, salvar a face do Estado, por um lado e por outro. Não sermos queimados por um crime que, na verdade, foi inventado nos laboratórios do regime. Portanto, em função da atuação do Tribunal Supremo e da amnistia, voltamos a ter ficha limpa. E em condições de concorrer a cargos públicos. Já estava tudo bem, já estava tudo limpo. E agora, o mesmo Tribunal que vos safou, entre aspas, porque não tinha que vos safar se houvesse incompetência jurídica, sem umas palavras, está a solicitar... Vá, eu preciso de perceber bem os termos. Portanto, o Tribunal está a solicitar porque o Ministério Público é que pediu o levantamento das tuas imunidades. É isso? De acordo com a Constituição e com o próprio Regimento da Assembleia Nacional, só o Presidente do Tribunal Supremo tem essa competência de solicitar retirada de imunidades. Ok, de solicitar. E depois, imagina que vai um bocado mais além, e aqui é um bocado mais além da destituição do Presidente, que não aconteceu. Exato. Imagina que vai um bocado mais além. Há, tipo, o quê? Votos para retirarem as imunidades. Como é que isso fica? Como é que isso funcionaria? A mecânica é simples de explicar, mas na prática ela é muito complexa. Ok. Ela pode levar meses ou pode levar até mais tempo. Pode chegar a um ano, dois anos. O Presidente do Tribunal Supremo, perdão, remete ao pedido por carta, por ofício, como fez. A Presidente da Assembleia Nacional dá tratamento administrativo ao ofício. Ok. Não é ela que decide, ela remete, nesse caso, à primeira comissão, que é a Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos. Ok. Que é composta por deputados que são especialistas em Direito. E a nona comissão, que é a Comissão de Mandatos, de Coro e Ética Parlamentar. Ok. Faz sentido. Portanto, essas duas comissões, inicialmente, fazem um trabalho prévio separado, mas depois juntam-se e fazem um trabalho que vai resultar em dois documentos fundamentais. Um relator parecer conjunto, que é um documento técnico, em sede do qual as comissões decidem se o pedido é procedente ou não. Ok. E depois um projeto de resolução, que é um instrumento mais político, que efetivamente se baseia, digo, no relator parecer conjunto. E o projeto de resolução, basicamente, traz os argumentos em sede dos quais a Assembleia delibera ou não a retirada das imunidades. Ok. Justificar. Portanto, depois que as comissões terminam o trabalho de casa, concluído o relator parecer conjunto, concluído para o projeto de resolução, ele é remitido ao gabinete da Presidente, que faz a devida verificação, porque ela tem assessores, como sabemos. Depois, então, ela convoca uma plenária. Ok. Os deputados todos são convocados. E nessa plenária, o deputado envolvido não pode estar presente. Ok. Não pode estar presente. Ok. Todos podem estar, menos ele. Então, o plenário decide, vai, vota sobre o relator parecer e vota sobre o projeto de resolução. Ok. Para que se considerem retiradas as imunidades, são necessários 111 votos, que é aquilo que o regimento chama de maioria absoluta, que resulta de metade mais um, ou seja, metade de 220 é de 110. Sim. Mais um, 111. Ok. Então, com esse número, esse é o número mínimo que o regimento estabelece para se considerar como válida uma deliberação. Ok. Ela só tem valor se tiver no mínimo 111 votos. É um processo que é fácil de explicar, mas que na prática pode levar meses, pode levar mais tempo. Eu visualizei isso rápido. Se queres que eu te diga, eu visualizei isso rápido. Por quê? Por duas, três questões. Primeiro, eu não imagino algum deputado a se fatigar. Porque se abre aqui um precedente, que é... Na verdade, há tipo três ou quatro situações que para mim fazem muita espécie. Primeiro é, tu para entrares para a Assembleia, esse grupo dos medias juristas e bababá, pararam a vida deles para averiguar cada detalhe da tua vida, para perceber se tu podias ou não entrar. Sim. E definiram que podias. E depois, o que nós estamos aqui a discutir é que o juiz está a convidar os teus colegas, que também são deputados, que também são advogados, para dizer, olha, eu acho que vocês fizeram uma berrada. Porque basicamente, eles vão ter... eles assumindo que vão levantar as imunidades, eles vão assumir um erro que eles fizeram que era tipo, tu não devias lá estar. É uma questão que tem essa complexidade, mas que, na verdade, e indo ao encontro do argumento que usas, remonta ao período em que alguém se qualifica como candidato a deputado. Existe um procedimento, existem normas. Um partido que, obviamente, se candidata às eleições, tem uma lista, vai efetivamente entregar uma lista de candidatos ao Tribunal Constitucional. Só falar com base na nossa realidade. Exato. Em outros países, é o Tribunal Eleitoral. E o Tribunal Constitucional verifica... Todos os... Faz um pente fino a cada candidato, principalmente no que diz respeito à idoneidade moral, ver se a pessoa tem algum antecedente criminal, porque a lei é muito clara quanto a isso. Se tiver sido condenado a uma pena de dois ou mais anos, ela não se qualifica como candidato a deputado. Olha, perdoa-me a curiosidade e a ignorância. O Cangambé, deputado? Chegou a ser eleito em 2012, mas devido a uma condenação. Ok. Que obedece a essa moldura, acabou por não tomar posse. Mas ainda chegou a ser eleito? Ele foi eleito. Ele passou no primeiro crivo, que é aquele inicial em que o presidente... Aliás, o Tribunal Constitucional verifica os antecedentes. E pronto. Acabou por passar. E depois atirou para o... Não sei se foi lapso, se foi alguma outra coisa, mas passou. Mas depois... Ele foi eleito. No entanto, me lembro muito bem, como se fosse hoje, que a Casa C remeteu uma solicitação no sentido de que, no caso dele, não fosse tomar posse, porque efetivamente ele tinha um impedimento. O que tinha sido condenado, anos atrás, num processo em que... Não tinha pensado... Estava pensado que, se calhar, também tinha saído uma amnistia e tal. Depois. Então, é basicamente isso. Então, depois... E no dia da saída de setembro, quando tomamos posse, houve um momento em que ficámos, entre aspas, sobre suspense. Por quê? Porque há uma comissão eventual que cria... É uma comissão de mandatos. Ok. Ela é uma comissão eventual porque ela funciona só naquele momento. E essa comissão de mandatos é composta por deputados antigos. Especialistas em direito. Estou a falar de juristas. Que fazem um pente fino muito mais rigoroso do que aquele que é feito pelo Tribunal Constitucional. e se tiverem identificado no perfil deste ou daquele algum impedimento para tomar posse, como ter sido condenado a uma pena igual ou superior a dois anos, evidentemente que não toma posse. Ok. E esse leito é substituído de acordo com a regra de precedência. Agora, depois tem aquela fase em que, apesar de tomar posse, não há problema nenhum, é interessante que nessa fase, os trabalhos da comissão de mandatos, no dia 16 de setembro, levaram por aí duas horas... Até definir... Até virem com o relator e dizerem que não havia nada... Mas estávamos a ter que estar, né? Não, o curioso é que o Nelito e o Adriano, curiosamente, brincaram comigo. É, é, é. Disseram-me que, pá, estão a demorar muito, se calhar é o teu caso. Se soubéssemos, tínhamos trazido o Hitler, pá. Exatamente. Então, mas eu, pronto, mas como eu, por acaso, a dada altura fiquei a pensar, mas absurdo demais, porque o nosso país é feito de montes absurdos. Exatamente. Podia ser o caso, e eu até disse ao Adriano também a brincar, né, em resposta que, epa, se calhar, alguém terá acordado naquele dia e remetido de um documento à Assembleia a dizer que aquela amnistia não tinha valor nenhum. Uh, porque também podia acontecer, né? Claro. Se nós estávamos a cancelar garantias presidenciais, né? Mas pensei em termos muito absurdos, mas o nosso país é ele próprio, feito de absurdos. É orgânico. É orgânico. Depois tem essa situação que decorre do pedido do Presidente do Tribunal Supremo, que em condições normais não devia ter assinado aquela carta, ou aquele ofício, digo, e que deixasse isso para a Vice-Presidente do Tribunal Supremo, que tem idoneidade moral, pelo menos o que se presume, para assinar uma carta daquela natureza. Ok. Então agora vamos contextualizar mais um bocado. E corrija-me assim que eu estiver errado, porque aqui é fácil. Em 2020, tu publicaste artigos a denunciar esquemas que aconteciam, não sei se acontecem, na PGR e na Casa de Segurança da Presidência da República. Portanto, 2020, estamos a falar já no tempo do atual Presidente da República, João Lourenço. Isso em 2020. Em 2021, depois de ter sido ignorado, e corrija-me quando eu falo à toa, atenção, assim que foste ignorado, não é cedo nem é tarde, em 2021, depois de já terem mamado, mamaram tanto que transbordou e rebentou o caso Lussati. Rebentou o caso Lussati e tu, como qualquer pessoa, feito estúpido, eu avisei. Eu, ano passado, eu avisei. Estava a mamar esta porcaria. Claro, claro. Né? Isso em 2021. E és notificado nessa altura ou mais, ou um ano depois? Eu fui notificado no final de 2020. No final de 2020. 2020, sim. Ok. Sobre um processo aberto por um procurador que se tinha achado ofendido, porque ele é uma das figuras centrais... Do esquema. ...denunciadas. Ok. No âmbito de esquemas de corrupção na Procuradoria-Geral da República. E tu tens provas. Eu, antes de chegar a isto, gostava de dizer que... Um detalhe que não deve escapar ao público. Os meus artigos de investigação, e essa é a verdade, eles estão disponíveis, qualquer pessoa pode lê-los. Já agora, vamos perguntar. O Clube K, vários sites. Na verdade, os artigos incidiram sobre agentes da Procuradoria-Geral da República, que, ao arrepio da lei, da ética e de tudo quanto é orientação sobre como agir, como um agente de uma instituição importante como a PGR deve agir, se comportavam como se fossem verdadeiros delinquentes. Portanto, em momento algum, os meus artigos incidiram na PGR enquanto tal. Ok. Várias vezes chamei a atenção, cheguei, inclusive, em conferência de imprensa, a solicitar que a Procuradoria-Geral da República, e, inclusive, através de petição por escrito, que eu fui investigar isso para trás de tudo quanto eu tinha investigado, no sentido de apurar responsabilidades. A PGR nunca fez isso. E, portanto, o que acontece, algum tempo depois, já quando eu tinha cessado de publicar esses artigos, porque já não havia mais nada, por enquanto, naquela fase, é que sou notificado, só pude ir, naquela altura, no SIC geral, que ficava no Neves Bendinho, em março de 2021. Ok. Eu disse ao Procurador, ao cabo de mais ou menos uma hora e meia de interrogatório, responder aquelas perguntas que são obrigatórias, referentes à minha identidade, o nome, data de nascimento, moradia, telemóvel, tudo isso, e respondi às questões do mérito do processo. E eu, ao cabo de, como disse, mais ou menos uma hora e meia, e porque o Procurador perguntou, o Procurador responsável pelo processo perguntou, mas se eu tinha mais alguma coisa a dizer, e eu disse aqui, Sr. Procurador, eu tenho apenas a reiterar o que disse no começo e no meio deste interrogatório, que eu tenho provas em quantidade e qualidade para não só demonstrar a veracidade das acusações que publiquei em série de artigos ao longo de 2020, como também mostrar claramente que certas pessoas que eu denunciei nem sequer deviam estar a exercer funções mais a nível da PGR. Estrilho. Era suposto que estivessem já na cadeia, foi o que eu disse. Estrilho. Naquela altura, naquele momento, mal eu terminei, o Procurador reagiu com cara de espanto. Você está falando com quem? Mas tem certeza? Eu disse, sim, tenho certeza que... É mentira, o Procurador também fala, mas tem certeza? Sim, é... Um gajo é que diz assim, você está a gostar ou o quê? Então, depois disso, depois de eu reiterar que eu tinha certeza, eu até disse que podia ser lá, em sede do SIC, Sede do PGR, como podia ser em tribunal. Depois disso, passaram-se dias, semanas, meses, o processo... Nada. Nada. Entrou em banho-maria. Sim. Algum tempo depois, no final de 2021, recebo informação de um antigo colega meu, que é funcionário do Serviço Penitenciário, e que fazia diligências no tribunal de Dona Joaquina. Como sabem... Viu teu nome. Pois, como sabem, os agentes prisionais têm que acompanhar os reclusos, que vão ser julgados e tudo mais. Exato, exato. E ele, enquanto fazia com passos de espera, ficou a ver os editais e viu lá o meu nome. E ele, apesar de ser economista, tem uma boa formação também em direito. E ele ficou a se perguntar, mas como é que alguém, que até onde sei, depois do primeiro interrogatório já não foi chamado, como é que, de repente, não aparece no edital e tal, pronto. Mas aquilo depois passou. Portanto, aquilo volta a ficar... Em banho-maria. Aquilo em banho-maria, se é que podemos dizer que aquilo voltou à rebota. E em 2022, pouco depois, pouco depois, acho que cerca de 10 dias depois de eu ter sido, a par dos outros, passado pelo crivo do Tribunal Constitucional, como candidato a deputado, liga-me uma senhora, não me lembro se da PGR ou do Tribunal, a dizer que havia necessidade de eu ir assinar os papéis no endereço que já não me lembro. E eu disse à senhora que, a não ser que ela estivesse distraída, a lei angolana não permite que candidatos a deputados sejam processados. E a senhora respondeu dizendo que estava apenas a fazer o trabalho dela, e pronto, a chamada terminou. Obviamente que a vida seguiu, vieram as eleições, veio a campanha, perdão, veio o dia das eleições. Ele disse, perdemos. Não, porque, pô, você está a contar a história. Achávamos que ia ganhar, perdemos. Pô, chegaram, então, chegou a campanha, porque nessa altura ainda não estávamos em campanha. Nós temos dito, temos usado o jargão de pré-campanha. Pré-campanha. Chegou a campanha, chegaram as eleições, houve todo aquele imbróglio que se conhece, até que, como disse no início da entrevista, chegou o dia 16 de setembro, tomada de posse, em que a comissão eventual ficou cerca de duas horas a verificar se no meio daqueles 220 havia alguém com impedimento, que tivesse sido condenado a uma pena, nos moldes que já especifiquei. não tendo a ver de ninguém, as coisas continuam, portanto, a cerimônia continuou, tomamos posse, note-se que isso é feito antes da tomada de posse. Exatamente. Tomamos posse e pronto. Em abril, o processo volta à baila. Aliás, deixa-me dizer que uma procuradora terá remetido uma carta à presidente da Assembleia Nacional, mas eu tomei o conhecimento só algum tempo depois, eu só tomei contato com esses documentos em abril desse ano. Ok. E é interessante que sempre que a PGR solicitasse a minha ida à DNAP, era sempre numa data que calhava com reuniões plenárias, reuniões de trabalho a nível do grupo parlamentar da UNITA, e atividades de deputação já programadas. Era para te marcar em falta. À guisa daquilo que eu fiz na ilha há dias atrás, estive cá a fazer, passei a método a fazer deputação, nomeadamente essa zona crítica. Quando falas em deputação, é política, né? Deputação é qualquer atividade levada a cabo por um deputado enquanto tal. Ok. E, então, nessa ordem de ideias, e a base de informações de pessoas de confiança na PGR, segundo as quais aquilo não passava de uma formalidade porquanto já tinha sido constituído, arguído. Ok. Então, eu tinha que decidir se iria lá ou não. E eu, por minha própria conta e risco, decidi não ir. Ok. Porque não iria desfazer, eu não iria ser subscritor de mais um filme que estava na edição PGR e que, tarde ou cedo, iria subir para o Tribunal Supremo. Infelizmente, eu acreditei que, ainda que por alguns instantes apenas, o Tribunal olhasse para aquilo e nem sequer desse segmento. Mas, aconteceu. E, tal como disse, numa primeira reação, a nível da rede social Facebook, era mais um filme, porque é preciso que se diga que nós, eu e os outros, apesar de sermos mais conhecidos pelo processo 15 mais 2, tivemos outros processos. Um Banza, por exemplo, esteve preso antes, em 2011. Esteve preso. E, a parte desse processo, ele enfrentou outros processos. Foi a PGR, foi ao SIC responder várias vezes, acompanhei. O próprio Luar também teve um processo. Portanto, praticamente todos nós, salvaguardados alguma outra exceção, tiveram processos ou antes, ou um pouco depois, ou até durante o principal processo. E um exemplo é o processo das camisolas, né? Quando a PGR decide abrir um processo contra nós, por termos escrito frases de cunho político. Exatamente. Nos nossos uniformes, e sob a alegação de que tínhamos incorrido em destruição de patrimônio público. Pronto, foi tudo isso. É um processo que, a dada altura, depois de serme da cadeia, claro, a dada altura, ele estava em Baio Maria. Quando nós intensificássemos as nossas ações enquanto ativistas, ainda bem, recebíamos ligações no sentido... De vos lembrar que vocês têm uma... De me lembrar, e eu me lembro que recebi ligações umas quatro vezes sobre esse processo. E, pronto, a minha reação era sempre no sentido de que era preciso que, enquanto adultos, os senhores da PGR tomassem... Fingissem, pelo menos, que estavam a trabalhar a sério, a levar a instituição a sério, que não ficassem mais a brincar com coisas sérias, que, no final das contas, é o descrédito do cidadão para com as instituições que fica evidente. Mas, pronto, né? Infelizmente... Esse processo, por exemplo, não está fechado. É um processo que não está fechado. Era aqui que eu queria chegar, que é... Tu achas que... Eu gosto muito de ler os tempos. Sim, sim. E tu achas que o facto da UNITA ter aberto o cenário da destituição do presidente fez com que alguém se lembrasse de levantar uma cena para ti e o Civic Corp surgisse de uma forma tão... tão... Tão UNITA não presta. Fica... Porque a pessoa liga-se a televisão e pensa assim, tipo, porra, mas a UNITA se dava tiro e depois ia se matar e depois se... Dredge! O que eu gostava de dizer é que, pronto, nós... Eu disse há pouco e... Mas vou dizê-lo usando outros termos, mas que no essencial dando o mesmo. É que nós temos em Angola um grupo de pessoas que tem um talento e uma capacidade de brincar com as instituições que é imenso. Porque, se não, vejamos, se a reconciliação é mesmo para valer, quer dizer, nem sequer estaríamos a falar sobre essas... Essas situações. Barbaridades, essas situações que ofendem tanto aqueles que efetivamente perderam os seus entes queridos como os angolanos no geral. Porque a guerra fratecida, como tenho dito muitas vezes, foi uma infelicidade que tivemos porque não tivemos a capacidade de resolver os nossos diferentes de forma pacífica. E foram três décadas que atrasaram o país. E mais do que isto levaram à perda de meio milhão de angolanos. Isso é uma tragédia que também não se supera no espaço de 10, 15 anos ou 20 anos, mas que deve ser feito um esforço por parte de quem está no poder no sentido de que não se use a memória da guerra, não se use as cicatrizes e até feridas que ainda não estão cicatrizadas como arma política, o que temos estado a ver aqui. E é evidente, eu pessoalmente já sabia antes de eu ir assinar a iniciativa de acusação e destituição do Presidente da República que depois fosse qual fosse o desfecho haveria uma espécie de vingança da parte da máquina ou de um pequeno grupo fosse do regime como um todo, fosse de uma parte do regime, no sentido de ir alfinetando, picando alguns deputados e estabelecendo-os como alvos para passar aquela ideia de que as coisas não ficam assim. Para além de mim, há mais dois deputados que têm, portanto, processo, apesar de que são casos diferentes que envolvem desinteligências em termos de relacionamento entre os deputados e o comandante provincial da polícia e delegado do Ministério do Interior do Rio de Janeiro. Então, nós vamos falar da deputada que ameaçou a deputada Moraes. Não, este é um caso que nem sequer está nas comissões. Ok. Não na comissão nem sequer... Portanto, as comissões também têm um procedimento próprio, uma lógica de atuação própria. O facto de um deputado estar envolvido numa polêmica, por mais grave que efetivamente essa polêmica implique... Só a um certo nível é que some. Não necessariamente... Não é que a comissão vai lá e pega aquilo. Há um procedimento que deve ser seguido para que o assunto seja tratado ou não. E vingança ou não, vingança ou não decorrente do que fizemos com a iniciativa de acusação e de instituição do Presidente da República. A certeza que eu tenho é que seria muito estranho se até completar um ano como deputado não tivesse alguma situação. Estrilhos, né? Essa vida toda sem deputado tinha estrilhos, imagina lá. O que eu lembro é que nos últimos 10 anos, não só eu, mas os outros integrantes do processo 15 mais 2... Sempre tiveram estrilhos. Todos os anos? Nós sempre tivemos... Dificilmente passou um ano sem... Os lembram sempre, né? Sem alguma peripécia daqui e dali. Então, eu também, estou a ser irônico, mas ao mesmo tempo verdadeiro, estava me sentindo demasiado tranquilo, né? Quer dizer... Estás a brincar. E eu, quando li a carta... Agora sim. Quando li a carta, uma cópia da carta do Presidente do Tribunal Supremo, eu... Alívio. Disse a mim próprio que, pá, então, mas também estava um ano depois, nenhum sinal, estava já estranho. Quer dizer, portanto, eu tenho que ser honesto com isso. num... Eu acho que é trauma. Você quer que eu diga que você é um traumatizado? Pode ser trauma, pode ser decorrente de um trauma, como pode ser decorrente também de uma consciência de que a vida não é fácil para quem pensa diferente. como nós fizemos. Não é só pensar diferente, porque em Angola há muitos angolanos, muitas angolanas que pensam diferente, mas não exteriorizam esse pensamento. Nós, correndo riscos de todo tipo, até de sermos mortos a bala em qualquer esquina desse país, nós, mais do que pensar de frente, expressamos, materializamos... Exatamente. O nosso pensamento divergente... O risco aumenta. O que, obviamente, implicou tudo aquilo que já se sabe e mais alguma coisa, então desenvolvemos aquela noção de que dificilmente teríamos momentos de paz prolongada. Olha, tu falas nisso e faz-me lembrar eu na faculdade. Pois, pois. Eu fiz direito e todos os anos eu ia a recurso. Todos os anos eu ia a recurso. E depois, como já estás a reprovar, não tens mais coragem de pedir uma massa. Aqui mesmo, aquilo que foi, foi. No último ano, último semestre, eu tinha que fazer tipo 11 cadeiras. Eu fiz 10 cadeiras sem nenhum recurso. Eu estava achando a história, eu disse, xê, mas aí fiquei bom, é mentira. Última cadeira. Pumba, o professor disse, ah, ok, agora sim. Então, eu percebi, é, mas é trauma. Eu acho que tu és um traumatizado. É frustrado, os 300 do Zé Eduardo. Tu fazes parte, né? Fazes parte disto. Eu tenho que admitir o seguinte, é que eu não nego que seja trauma. É porque não acredito que haja entre os 17 alguém que não tenha trauká. Exatamente. porque nós, só para ter uma ideia, nós saímos direto, fomos detidos a 20 de junho, ficámos uns dias naquelas células das esquadras, que são células de transição. Exatamente. E fomos depois para o estado dos semanas prisionais. Eu, o Banza, o Nicolás, aquela fase em que o professor estava a ser instruído e tal, a tal prisão preventiva. Eu, o Banza, o Nicolás e o Osvaldo, fomos para Caquila e lá fomos internados, esse é o termo que se usa no serviço penitenciário, logo, logo nas células disciplinares, que são as famosas células de 21 dias. Ok. Que os psicólogos e psiquiatras de forma bastante clara orientam que o recluso não pode ficar mais de 21 dias naquela cela. Se ficar mais de 21 dias, corre o risco de sair dali mentalmente alterado. que é a mesma coisa que dizer louco. Mas nós ficámos naquela cela seis meses. Ficámos naquela cela seis meses. Peraí, 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 peraí. Então, tu estás-me a dizer que nós temos um deputado louco na Assembleia. É por isso aquela merda não funciona. É por isso aquela merda não funciona. E com o agravante, e com o agravante de que isso é atestado por um médico. Não fomos nós a falar à toa. seis meses. E me permita só dizer um detalhe. Prontos, as pessoas vão cobrando livro, mas pronto, eu acho que... Mas nós vivemos muita coisa e, quer dizer, aquilo tudo já foi um filme. Espera só, as pessoas cobram outro livro. Quer dizer, tu foste preso por causa de ler livro e agora você escreveu... as pessoas cobram... Portanto, nós quando estamos a contar essas histórias... Sim, sim, sim. As pessoas ficam espantadas e perguntam por que que nós escrevemos. Mas essa é uma outra questão. Só para dar um exemplo, como estava tentando dizer há pouco, mais ou menos na fase final desses seis meses em sela e disciplinar, onde não se pode ficar mais de 21 dias, nós passamos até sessões dirigidas pela equipa de psicólogos do estabelecimento, que era uma equipa grande. E as sessões consistiam em perguntas como que dia é hoje? É, é, é. Qual o teu nome completo? Pela intensidade da luz solar, que horas devem ser? Espera aí, calma aí, calma aí. Calma aí, desculpa. Passamos por isso? Não, pera aí, pera aí, pera aí. E tu, e mais não sei quantas pessoas vão me convencer que depois de terem passado por isso e terem testemunhas de que vocês não podiam ter ficado, mas ficaram mais de 21 dias, nenhum de vocês resolveu processar o Estado. Nós, quando saímos da prisão, ficamos com as atenções viradas para outras questões. Calma, 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 pera, pera, desculpa, 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 eu compreendo. Houve, o Lhota, por exemplo, tentou, ele era o mais empenhado nisso, acredito que o Umbansa também, tentaram fazer um esforço no sentido de que processássemos o Estado. Ok. Em outras questões, a par dessa, mas depois aquilo ficou pelo meio, porque depois colocou-se a questão da disponibilidade de recursos para pagar os advogados, porque é um processo. Ok. Então, algumas coisas ficaram pelo meio, nunca chegaram a conhecer a luz do dia. Eu pergunto disso, eu insisto nisso, porque eu, por acaso, três ou quatro coisas, eu vejo, e acho que, de modo geral, toda a gente é vítima do Estado em Angola, inclusivamente do Estado. e eu vejo que nunca ninguém se dispõe a processar o Estado. E eu fico a pensar, porra, como é que vocês acham que o Estado vai aprender se não se processa o Estado? Como é que vocês acham que vamos ter democracia se nós não conseguimos aplicar a lei num Estado de Direito ao próprio Estado de Direito? Eu não sei se está para perceber aqui o coisa, hein? Porque depois vais me dizer, eventualmente, que depois o processo vai chegar no Juiz Joel. Good. Mas eu sei, isso eu sei, tipo, falei à toa, mas eu sei que Angola assina sempre cenas de direitos humanos e que, portanto, quando bater no mambo, vais basar para o Tribunal Internacional. E eu não estou a imaginar o Estado angolano a curtir um processo no tipo em que, no Tribunal Internacional, em que é só mesmo porque vocês são incompetentes. Quer dizer, porque assim, já perdemos com a Isabel. Ela levou o Kumbu e agora está levando... E agora vai... Pois então, como eu estava a dizer, eu penso que ideias... Aqui, o Hitler é um exemplo que não me deixaria mentir, da pessoa que não me deixaria mentir porque efetivamente fez parte de tudo isso, de toda essa hipopéia. O Hitler que ia ser deputado. Sim, sim, sim. Ele esteve na lista. Mas eu acredito... Mas não ganharam. Eles mesmo não ganhamos não entrou no dia. Nós conseguimos provar através do centro de escrutínio paralelo que efetivamente aquelas eleições foram ganhas pela UNIT e não pelo MPLA. Ao contrário, 2017, em 2022 nós provamos. Ok, então vamos... Mediante evidências de que o MPLA não ganhou aquelas eleições. Mas pronto, eu gostava... Como, como, como? Calma, calma. Está a saltar assim. O Eduardo Alberto nunca mais veio aqui para nos explicar bem isso. Calma, calma, calma. Vamos por partes. Porque eu vou dizer o que eu vi e que alguns angolanos viram. Alguns angolanos e eu vimos atas mal preenchidas. Eu não sei como e eu vou... Agora, tipo, direto, porque o Adalberto ainda não veio, mas eu não sei como é que tu te permite estar num partido em que depois de perderem tantas vezes, portanto, vocês já sabem perder. Perder é o que vocês já sabem. Não se precavém no sentido de pelo menos para nós que os eleitores. Os eleitores, sim. Termos uma base credível. Porra, isto estava, isto estava bem preenchido. Vocês deram-nos margem para que o que tu vais dizer a seguir seja duvidoso, certo? Foi mau trabalho de casa. É preciso que se diga que seria falso e desonesto eu estar aqui a dizer que fizemos um trabalho perfeito. Houve falhas que decorreram de contingências próprias do processo. Repare que houve em muitas assembleias de voto os cidadãos é que tiveram de lutar de forma tenaz para que a lei fosse cumprida no que diz respeito à publicação das atas, por exemplo. E muitas outras cidades não publicaram as atas. Houve atas que não chegaram no centro de escrutínio porque efetivamente as pessoas estavam muito distantes até chegar a um ponto em que lhes prometisse fazer a mandar as atas. Já era muito tarde. Tivemos uma série de constrangimentos e que efetivamente nós admitimos de forma tranquila porque se do contrário estaríamos a fingir que não estamos a ver os buracos onde de forma reiterada pusemos os pés e... Se não admitissem estariam a ser um empelado. Evidentemente porque quem se coloca como alternativa tem de assumir os erros mesmo que não sejam da mesma dimensão de quem está no poder. Mas eu queria dizer que o grupo parlamentar da UNITA ou se quisermos a candidatura da UNITA em 2022 foi algo bastante diferente do habitual porque a UNITA e obviamente em função também do aval dos seus órgãos deliberativos decide reunir à sua volta outras pessoas não militantes da UNITA como é o meu caso é o caso na altura do deputado Faria é o caso da deputada Irina e portanto umas tantas pessoas não é? A UNITA cria um arranjo chamado agregação não é uma coligação mas uma agregação em sede do qual através de acordo político havido entre as lideranças da UNITA e obviamente do projeto político para já e do bloco democrático candidatos dessas do projeto e do bloco iriam integrar a lista da UNITA obviamente decorrendo isso de uma espécie de comunhão de visão sobre o que se pensava do país e o que fazer do país se efetivamente o poder fosse alcançado e temos um grupo parlamentar heterogêneo composto de pessoas que são militantes da UNITA de deputados que não são militantes da UNITA como é o meu caso e de deputados além disso e outros que efetivamente nem sequer tenham partido os tais deputados da oriúnia da cidade civil e a coesão do grupo parlamentar é uma coisa que está a sair muito melhor do que as minhas melhores expectativas porque um grupo parlamentar com 90 deputados em certas situações já teria resultado em alguma fratura por exemplo porque temos que admitir que o MPLA e isto do ponto de vista do realismo da presença política é normal o MPLA vai explorando formas de conseguir essa fratura ainda não estás precoce é mais um ano ou dois anos das eleições que começam a vos comprar não é agora ainda é mas nunca 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 se admite que se faça tudo só a partir desse horizonte temporal há algumas jogadas que são feitas mesmo nessa fase assim da forma muito subtil sem dar muito nas vistas e sem que implique necessariamente o que nós iríamos considerar como um ato de cooptação por recursos quer dizer que é uma forma bonita de dizer via corrupção mas a cooptação nem sempre implica corrupção a cooptação é um instrumento que é muito usado na política para conseguir que o Tiago venha e trabalhe comigo ou faça parte do mesmo grupo e nessa altura há uma relação em que procuramos internamente a nível do grupo manter a disposição vamos dizer o compromisso inicial que deve ser mantido até 2027 continua o acesso sim até 2027 ao mesmo tempo que estamos a trabalhar para melhorar aqueles aspectos em que estivemos mal significa que em 2027 já não vão nos dizer o mesmo que nos disseram em 2022 ou seja porque em em 92 eu lembro era uma criança que estava com diarreia mas lembro-me que terem falado em fraude passou 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 em 2008 eu lembro-me terem falado em fraude em 2012 eu lembro-me terem falado em fraude em 2017 eu lembro-me terem falado em fraude e em 2022 eu achava que iam mudar as fraudas mas vocês voltaram a falar em fraude é óbvio que ninguém quer perder para sempre eu espero e é óbvio que chega o momento em que lá está há determinadas coisas que vão acontecer recorrentemente nas eleições que vocês têm que se precaver quanto mais não seja por causa das pessoas da sociedade civil que vocês acabam por convencer há uma questão que eu gostaria de te perguntar que é a seguinte tu não és militante da UNITA neste momento apoias a UNITA e estás portanto no grupo parlamentar da UNITA tu tens noção que tipo em 2022 por exemplo muita gente votou na UNITA não porque ia ao encontro das ideias da UNITA mas porque está cansada do MPLA sinto portanto há aqui um movimento que eu uma convergência que é uma convergência do acaso que aqueles gajos não param de fazer porcaria e só por causa disso é que algumas pessoas acham que vocês vão fazer menos porcaria porque não é como se nós achássemos que vocês são a solução porque se fosse eu acho que por exemplo tu no teu caso eras militante e não és não sei se dá para perceber aqui a Angola do século XXI e como é que nós estamos é aceitável isso mesmo lá dentro vocês têm tão confortáveis realisticamente houve uma convergência que decorreu por um lado de quem se reviu na causa por outro de quem cansado das chebatadas da má governação eu até tenho dito que quando se diz má governação significa que há governação mas só que é má exato mas tenho dito que em muitos casos ao longo desses quase 50 anos houve alturas em que o país nem sequer foi governado houve outros que pura e simplesmente foram maltratados e decidiram então apoiar a UNITA portanto uma profusão de uma série de razões que levaram milhões de angolanos a votar na UNITA não podemos dizer que foi só por simpatia sim 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 agora é preciso que se diga que na questão da simpatia por exemplo muita gente simpatizou contra Alberto Costa Júnior porque aliás todos nós estamos lembrados de em 2019 a sociedade praticamente ter dito à UNITA que queriam que o ACJ fosse portanto presidente da UNITA claro respeitando aqueles procedimentos democráticos e tal mas estava evidente e a UNITA percebeu isso e a UNITA por assim dizer teve que não teve outra alternativa a não ser dar à sociedade um presidente que efetivamente tivesse maiores chances de convencer de conseguir consenso e naturalmente também um bom candidato às eleições de 2022 nós entendemos que não se trata de nos considerarmos vou dizer esse termo né santos os outros serem os diabos exato eu acredito que nós temos a vantagem de estarmos nessa posição termos alguma a termos capacidade e vontade de mudar o quadro que o país apresenta mas também temos uma grande vantagem de natureza ética que decorre do facto de que temos um percurso de luta contra as más práticas que levaram o país a um marinho em que se encontra eu tenho eu tenho eu tenho uma uma teoria e até ver vocês tem que estar no poder porque é fácil falar quando não está no poder porque eu conheço muita gente e tu também uma parte de nós conhece muita gente quando não está sentado naquele cadeirão eu ali eu fazia outra coisa quando chega ali eu não sei há uma geração de angolanos como o Reginaldo Silva que é alguém que já está já é quase septuagenário que diz de forma pública que gostaria de ver um outro partido no poder para além do imperial só para ver como é que é quer dizer pode não estar à espera de grandes coisas até porque por exemplo alguém de 80 anos exato gostaria de ver um outro partido no poder não gostava de morrer e com o MPLA no poder só a só a mudança é só essa coisa do MPLA sair um outro partido a unida por exemplo já tem um efeito psicológico bastante grande sobre eu acredito inclusivamente que é indiferente quem está no poder exatamente o MPLA só precisa estar na oposição pois pois primeiro nos primeiros cinco anos porque depois dos próximos cinco anos eles já não vão aguentar porque não sabem o que é que é não poder e depois vai implodir é uma constatação sociológica o MPLA está em decadência e a unida está em extensão agora é preciso que o MPLA faça uma boa gestão dessa decadência por contraditório que se parece fazer boa gestão dessa decadência significa que tendo percebido que a decadência é inevitável e ela não pode ser travada pelo menos fazer questão fazer um esforço de cair de pé mas não eu não estou a ver se escuta eu e quem e a unida que está em extensão tem que fazer gestão boa gestão dessa extensão saber ganhar também vocês estão todos a perder quase se ganharam um dia tem que fazer uma boa gestão dessa extensão e é preciso que se diga que tem sido um desafio porque o povo ficou decepcionado em 2022 inclusive chegou-se uma altura em que surgiu um questionamento dentro da unida da frente patriótica sobre se se devia ou não tomar posse e o que levou a tomar posse foi um processo de decisão que envolveu consultar uma série de sensibilidades fora até da própria unida fora do projeto político para já e fora do bloco democrático e pronto nós para dar um exemplo a maior parte dos líderes religiosos que foram consultados pelas delegações que foram mandadas para diversas províncias do país disseram que entre não tomar posse e tomar posse era preciso ver o que era mais vantajoso quer do ponto de vista da luta em sede da causa que a unida obviamente segue os seus parceiros quer em termos de condições para fazer uma luta fora do parlamento que permita efetivamente dar sustentabilidade à máquina porque é uma luta feita através de um instrumento que é o partido e um partido mesmo aliás em condições mais adversas como no período do conflito precisa sempre precisou sempre como estou a falar da unida é claro precisou de recursos precisou de meios e a política enquanto processo que requer realismo mais realismo do que idealismo naturalmente remeteu a que essas várias sensibilidades dessem essas essas contribuições mas atenção outras sensibilidades movimentos sociais grupos ativistas foram claros em dizer que não não se devia tomar posse porque se devia puseram na balança nós quando nós significa que eu estive envolvido porque fez parte tendo feito parte do estado maior da campanha também acabei por ser por participar de outros processos pós-eleitorais e então nós avaliamos comparamos as diversas reações e chegamos à conclusão de que a maior parte das sensibilidades apontava para tomarmos posse bom alguns disseram que não teria sido necessário mas foi necessário fazê-lo por uma questão de respeito pelo eleitor e mesmo assim principalmente muitos daqueles com quem partilhei caminho durante muitos anos manifestaram-se contra disseram claramente que não se estavam a ver não se estavam a ver num país a dar saltos qualitativos com a UNITA assumir aquela postura de tomar posse por mais que efetivamente tivesse consultado várias sensibilidades do país fora das estruturas partidárias ok aqui parece que a UNITA primeiro põe-se muito a jeito para o que o público acha e eu acho que isso é possível mesmo quando não estão no poder porque então tu vai gerindo não porque assim vai gerindo vai gerindo um bocado as vontades e vai dando o jeito primeiro ponto e depois e eu acho que é isto que é mais mais interessante de perceber é quando tu entraste para a UNITA quando tu abraçaste o projeto tu tinhas uma ideia passou um ano um ano e qualquer coisa tu mantens o mesmo cenário portanto estás com as mesmas convicções aparentemente até as expectativas foram são maiores do que tu tinhas previsto não minhas expectativas quando me referi as minhas expectativas terem sido as minhas melhores expectativas terem sido ultrapassadas foi no sentido da atuação político-parlamentar do teu no teu caso o meu desempenho mas principalmente o desempenho do grupo parlamentar como um todo ok vocês só te do cruzado individualmente são avaliados não não a UNITA não é não é sim a UNITA tem o grupo parlamentar da UNITA tem um tem instrumentos através dos quais faz a avaliação individual dos deputados e das deputadas por exemplo o número de vezes em que intervém nas reuniões plenárias ok na reunião de especialidade a qualidade dessas intervenções ok o número o número de deputações a qualidade dessas deputações com a frequência ou seja a frequência com que o deputado interage com os cidadãos isso é isso não é transversal a todos os partidos é uma coisa da UNITA não porque falaste em qualidade estou aqui a duvidar só pode então tem há esses instrumentos de avaliação que efetivamente têm implicações em ter implicações em 2027 ok significa que principalmente os jovens principalmente os jovens têm que sabem que têm que se empenhar têm que colocar todo o seu melhor ao serviço da deputação porque no final das contas estamos lá em nome do cidadão não é estamos lá pelo cidadão e para o cidadão logo não estamos ali para outra coisa senão procurar dar o máximo em representar legislar e fiscalizar o o governo nas suas mais diversas vertentes eu entendo que independentemente disso quando quando naturalmente entro nessa dinâmica eu tinha uma outra expectativa aquela expectativa do desempenho parlamentar ok que é esta mas tinha uma outra maior que era obviamente de a unida governar ok não foi realizada e eu sou daqueles que inicialmente por mais que muita gente não tenha percebido logo de imediato entendi que não se devia facilitar as coisas que devíamos ir até as últimas consequências até que ficasse evidente que o melhor caminho era a justiça eleitoral ser feita e tudo mais a outra chegou pronto chegou uma altura em que eu percebi que a liderança tinha tomado uma decisão que inicialmente era ligeiramente diferente daquela que eu estava a projetar compreendi as razões e e segui e segui enquanto deputado tu consegues nos dizer quanto custou de facto a visita do presidente João Lourenço aos Estados Unidos ou nós temos que ir sempre aos sites norte-americanos para ter noção da informação sobre Angola é importante que se diga que essa informação devia estar no site da presidência da república devia mas é obrigatório a lei que obriga ou é só tipo deveria no sentido de que era eticamente correto não só eticamente correto como do ponto de vista da própria agenda política que o presidente João Lourenço tem seguido transparência de transparência combate contra opacidade na gestão da coisa pública mas também para deixar claro que apesar das falhas aqui e ali alguma coisa está a ser bem feita mas nem isso nós temos eu sobre essa questão tenho conhecimento de números que vão de 15 a 20 milhões 25 mas fica calmo de 15 a 20 milhões 25 estou a falar das despesas com lobbies depois há outras despesas por exemplo sei que o presidente da república levou três aviões a delegação consistiu em três aviões para ele sentar sozinho com o Biden levou três aviões foram três aviões sim três aviões espera só espera só a batada vai a sério sim sério é porque eu estava aqui eu estava na dúvida a pensar porque nós podemos oferecer o presidente se calhar um avião não mas afinal tem que ser três três aviões um em que estava o presidente e o seu grupo restrito a equipa e os outros dois aviões transportando o pessoal de segurança e outra pessoa diga porque espera só porque é suposto é claro a mídia a rádio nacional a TPA e tudo mais eu gosto aqui não recebo convite para essas coisas mas eu também quero ir para o statement porra o ponto é que nós temos não não primeiro é que do ponto de vista bioetário ainda não está na hora estou longe ok não é engraçado que tu digas isso porque eu já vi jovens aliás a semana passada vi aqui um jovem jovem mesmo a dormir eu também vou dormir mas eu compreendo neste cara também trabalham muito não é tipo vocês é pessoal que está no poder não é tipo quem está na oposição claro é possível é possível tu questionares na assembleia quanto custou a viagem do presidente primeiro e segundo é possível tu enquanto deputado questionares como é que deputados e mesmo ministros têm casas avaliadas em milhões de dólares se o vosso salário não é de milhões de dólares gostava de dizer que é possível nós é o é muito a pena essa informação também interessa especialmente o Tiago por causa do jornalismo mas é muito a pena porque as sessões portanto em reuniões plenárias são transmitidas em direito mas há um outro tipo de sessão que eu entendo que também devia ser transmitida que são as sessões na especialidade esse é o que estás a falar de que a deputada ameaçou a deputada são aquelas sessões em que os deputados a bem dizer repito a bem dizer tratam dos dossiês com uma propriedade e uma coragem política que o cidadão não vê não vê e e a luta é no sentido de que efetivamente também as sessões na especialidade sejam transmitidas porque ali onde se verifica a capacidade técnica científica de cada deputado é ali onde o cidadão percebe realmente em quem é que votou quem é que se revê é ali que eu enquanto cidadão posso saber essa aqui até podia ser meu autarca ou mesmo meu próximo presidente exatamente então é por isso que nós não transmitimos por isso entendemos o grupo parlamentar entende que já várias vezes interpelou a presidente da Assembleia Nacional no sentido de que esses debates fossem também transmitidos porque o cidadão tem direito a essa informação é preciso que se diga que em países como a Noruega vai-se para o site do governo e lá tem-se acesso por exemplo a declaração de bens do primeiro ministro a declaração de bens dos outros membros do governo nós podemos dar esse passo aqui em Angola e tal como podemos dar passos em relação a informações sobre quanto é que os deputados ganham quanto é que os ministros ganham eu gostava de dizer que eu sou o vice-presidente da sexta comissão e recebo mensalmente não tenho não tenho nenhuma cerimónia para não dizer isso eu recebo um milhão e setecentos mil um milhão e seiscentos mil quase pouco mais de um milhão e seiscentos mil espera aí vamos só dissecar isso porque se é nosso dinheiro então vamos dissecar isso claramente tu és professor universitário também sim mas não estou a exercer por falta de tempo ok não porque eu estava a pensar quando tu entraste para antes de tu entraste para a Assembleia tu defendias que o professor deveria receber mais eu fui ler devia ter salários compatíveis com a nobreza da sua profissão e o esforço empreendido e defendo até hoje exato e eu fui ver se tinhas mudado de ideias graças a Deus não mudaste porque ainda não mudaste e a curiosidade é que se tu és professor e também és deputado isso quer dizer que o deputado Nuno sustenta o professor Nuno eu como professor vou responder de forma muito clara como professor cheguei a oferir um milhão e cem ok meu salário máximo como professor universitário o professor universitário sim e como deputado nota-se claramente que recebo mais do que como professor exato e quando com outros colegas nos tempos de ativismo fizemos aquela campanha em Viana uns traziam um cartaz com o seguinte questionamento porque que a presidência da república tem um orçamento superior ao da saúde por exemplo porque que o hospital pediátrico David Bernardino tem um orçamento inferior ao do gabinete do presidente da república ou porque o Edeltrudes tem outros cuidados precisa de outras coisas nós fizemos uma sessão em Viana com uma série de questionamentos nós estávamos depois houve aquela questão da interpretação mas eram vários ativistas e eu era um dos vários que estavam com cartazes a questionar isso porque estávamos a propor e na altura estava já na fase final a aprovação da proposta do orçamento geral do estado e nós estávamos a defender que era preciso aumentar o bolo para a educação exato para a saúde nessa é pena que não tivemos muita cobertura da mídia mas nós fizemos um trabalho muito interessante na vila de Viana sobre essas questões foram tiradas inclusive nesse dia choveu e nós fizemos esse trabalho todo e é claro que depois de algum tempo e eu compreendo não estou aqui a julgar ninguém algumas pessoas pegaram aquelas fotografias até deram a entender que eu fiz aquilo sozinho mas não fomos vários ativistas e tentaram passar a ideia de que uma vez que eu tinha saltado por assim dizer para a Assembleia iriam esquecer das questões que envolvem os professores e tudo mais no entanto não uma das primeiras atividades nos primeiros três meses fiz um trabalho muito intenso com o Simprofi com o Sindicato dos Professores do Ensino Superior é possível que tu consegue estar tipo a ver um teu colega e não precisa ser da Unita necessariamente a falar à toa e depois tu dizes colegas está vendo a educação temos que aumentar por causa disso não é possível tipo olha e depois alguém fala e fala bem e tu diz assim está vendo pessoa que estudou não é só mas eu gostava só de trazer um outro dado que é mentira quando se trans... é mentira a noção segundo a qual os deputados têm vidas nababéscas como os ministros por exemplo por exemplo os deputados não têm cartão de combustível a menos que seja um deputado que já foi ministro mas sim os deputados não têm cartão de combustível não têm cartão de combustível não têm é aquele o recurso que permite abastecer uma viatura não têm subsídio também não têm subsídio de combustível não temos ainda bem porque nós também estamos a cortar a nós se vocês nos representam não significa não significa que eu estou a dizer que queremos o cartão de combustível significa que estou a dizer que há essas diferenças o ministro tem um cartão um cartão que mensalmente é carregado na ordem de 15 a 25 milhões o deputado esquece calma aí peraí porra não as vezes as pessoas até ficam peraí calma 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 e o deputado não tem isso eu ainda estava a fazer viada na minha cabeça tu já estás a tirar uma cena dessas peraí peraí calma tu estás a dizer que um ministro tem mensalmente um cartão carregado com valores que variam de 15 a 25 milhões milhões de que? de quantas para o combustível ou não? para despesas correntes do ministro ou da ministra 15 a 25 milhões de quantas de quantas por mês estamos a falar que o salário é o salário está dentro do salário ou não é o salário? não não é o salário e o que eu estou a dizer é isso o cidadão e atenção não estou atenção essa minha intervenção não é só feita aqui tenho dito isso as pessoas e os cidadãos precisam saber a realidade porque é dinheiro público espera só tu estás me a dizer tu estás me a dizer peraí calma tu estás me a dizer que o ministro tem o salário tem o seu salário e ainda tem um cartão para gastar entre 15 milhões a 25 milhões de quantas e ainda roubam que grandessíssimos olha não olha não tem nome e outro outro detalhe outro detalhe interessante não é? vem aquela história por exemplo dos carros eu gostava de dizer estou a captar lá fora está está é um é um iluxo não aceitaste? não me digas não aceitaste? eu não sou populista eu procuro ser realista é só porque na tua banda não tem estradas para aqui não é? é eu felizmente vivo numa zona urbanizada mas não é condomínio é a vila de Viana não é um condomínio mas eu como eu dizia sou realista procuro ser realista porque entendo que o deputado precisa de ter uma série de recursos para fazer o seu trabalho é evidente que já fui mal entendido por causa disso eu cheguei a dizer na rede social facebook num comentário que tudo aquilo que a Assembleia me conceder vou aceitar porque uso parte desses recursos para apoiar por exemplo um programa de bolsa de estudo ok e eu não vou de forma populista dizer não quando eu tenho centenas de jovens crianças e jovens dá para ajudar cuja formação eu financio e filho de forma voluntária sem que ninguém me tenha obviamente obrigado o que inclui também os próprios os próprios amigos portanto eu tenho financio a formação por exemplo de amigos dos filhos dos amigos fazendo com que eles não tenham de gastar mais dinheiro com propinas e usem esse dinheiro para outros fins então eu aceito esses recursos porque eles estão previstos por lei em sede do estatuto remuneratório dos deputados se calhar é por isso que os ministros também aceitam eu não queria mas está aqui 25 milhões é o cartão é o estatuto é o estatuto bom o estatuto lei é lei lei é lei e quando notamos que uma lei já não responde às necessidades do país não estou a dizer necessidades de um grupo mas do país então aquele processo que visa a sua revisão mas eu estava nessa questão e coloca bem essa provocação com um cartão de 25 milhões se é de lei aceitaria porque é de bom grado porque isso me ajudaria em meus programas claro eu inclusive tenho um programa que consiste em oferecer cadeiras de rodas a cidadãos e cidadãs com deficiência já fiz uma boa parte claro que devido a limitação de recursos não posso fazer mais mas isso decorre do meu entendimento de que para o nosso contexto a deputação não deve apenas ser abstrata no sentido de é possível como fiz cá a coisa de duas semanas atrás venho para a ilha interajo com os cidadãos vou ali vou às zonas mais mais desfavorecidas e vejo a quantidade de lixo dos esgotos tudo aquilo e depois quem está no poder sentindo pressão política vai fazer alguma coisa é preciso também para a nossa realidade ajudar em certas situações quando alguém está doente quando alguém está doente significa que até pode ir para o hospital público mas pode não ter o melhor atendimento porque muitas vezes até pode ser pode ser submetido a exame mas não havendo não havendo dinheiro os hospitais dificilmente têm medicamento exatamente e a pessoa muitas vezes vem vai estar comigo no gabinete e diz que quer 10, 15 mil para comprar os medicamentos o gabinete está aberto eu recebo tranquilamente os cidadãos é mesmo na Assembleia Nacional mas o acesso à Assembleia Nacional é bastante simples não é aquilo que as pessoas imaginam se calhar é lá que o Gilmar devia fazer o show também não é casa do MPLA mas o acesso o acesso é bastante simples basta exibir o bilhete de identidade e dizer com quem vai ter e a pessoa vai tranquilamente inclusive os serviços de protocolo até levam a pessoa até o gabinete ou a divisão que a pessoa pretende visitar olha já que entraste na Assembleia aliás acho que nunca saímos da Assembleia o problema foi mesmo hidráulico estragaste os sapatos não eu por acaso nesse dia estava com um par novo estava novo também a receber um milhão e seiscentos o que é que eu vou fazer este mês e setecentos e setecentos toma não mas o que eu eu estava com com estava de sapatos novos realmente não os sapatos não foram danificados porque consegui passar numa zona que tinha pouca água e tu também estás habituado né tipo esse mambo não é um mambo que dá estrelho claro claro estar ali não implica esquecer tudo isso mas pronto o que aconteceu foi uma ruptura de acordo não é só de acordo com a explicação do secretário-geral aquilo que ele disse a mídia é verdade nós vimos a água vinha do teto portanto foi uma ruptura da dos dutos de ar-condicionado eu não 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 pude verificar os detalhes mas há um cruzamento entre os dutos de ac e de água que efetivamente levaram aqui houvesse aquela situação que nos obrigou a abandonar a sala multiuso onde fazemos as discussões na especialidade e outros eventos tira-me só uma dúvida quanto é que custou aquela assembleia eu não tenho como é que vocês destruem uma coisa de 100 milhões ou mais de dólares só assim tipo ainda não se usou 5 anos aquela assembleia e vocês já destruíram como é que vocês conseguem como é que é possível não teve acesso a papelada de despesas ah não mas isso mas sei que o palácio da assembleia nacional de acordo com dados que o rafael me passou há um tempo já levam alguns anos terá custado acima cerca de 800 milhões de dólares olha não para 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 eu até estava aqui a pensar pô para inundar a assembleia para ficar molhada só pode ser a obra dos Eduardo mas eu paro e penso eu paro e penso assim mesmo tipo no fundo 800 milhões de dólares e depois nós vamos pedir dinheiro lá fora e nos dão que brincadeira é essa é preciso dizer que há aqui duas questões fundamentais uma que envolve esse absurdo que o Thiago muito bem descreve e outra que envolve a questão da dignidade institucional ou seja a assembleia nacional é um órgão de soberania eu vou chegar lá hoje queres deputado não podes me dizer que vocês antes não tinham dignidade vocês sempre tiveram dignidade se alguma pessoa neste país que tem dignidade são os políticos eu chego lá a questão da dignidade e eu me explico nos seguintes termos durante muito tempo usou-se aquele edifício que agora vai ser Palácio da Música eu conheço aquele edifício já estive lá nos tempos de estudantes quando ia lá participar de conferências e mesmo quando a assembleia ainda funcionava ali ok e eu nas primeiras visitas tive a impressão de que aquele edifício não era compatível com com a arquitetura do trabalho feito pela assembleia porque naquela altura tu estava lá cá fora e eu estava a olhar aquilo de uma perspectiva enquanto estudante e me lembro que estava havendo um bairro que não havia água nem luz estás me a dizer qual era a condição que te fez eu achava que não era porque aquilo tinha no tempo colonial tinha sido uma era mesmo já um estabelecimento teatro de atividades culturais ok e nós adaptamos e a minha visão era que era preciso que ou se requalificava aquilo ou então se usava outra outra outro espaço para para albergar o trabalho da assembleia dito e feito um outro aspecto quando falo dessa questão da dignidade não 800 milhões quando falo da questão da dignidade é na questão também do funcionalismo ou seja se o Thiago quiser visitar um certo deputado para não ter que recebê-lo por exemplo no gabinete que ele enquanto militante tem no partido na sede do partido vai recebê-lo enquanto deputado na assembleia tem uma zona da assembleia que nós a chamamos de zona dos gabinetes porque cada deputado tem o seu próprio gabinete portanto naquela assembleia há 200 gabinetes sim há 220 gabinetes para os deputados eu tenho um gabinete diferente daquele que a maior parte dos deputados tem porque tem outro cenário porque sou vice-presidente e o gabinete não está naquela zona porque estudaste não é mesmo porque estudaste e o outro aspecto se não falam os mambo porque esses mambo é que me fatiga estudaste sabes mais tens mais mambo e o outro aspecto o outro aspecto que eu acho importante não é mérito te empurraram fala só te empurraram não te empurraram então pronto sei mais é mérito de quem me mais chegou a uma altura em que eu tinha mais capacidades para fazer mais coisas logo vou receber mais dinheiro e falando em capacidade a questão dos 200 milhões eu acredito que com um trabalho muito mais transparente e rigoroso não se chegava a esse valor se o Thiago não visitou aconselho a visitar agora é preciso que se reconheça que é possível é só ir lá fazer uma visita tal como expliquei exibir apenas documento de identificação dizer ao que vem se quiser fazer uma visita guiada também vai fazer a visita guiada isso portanto a Assembleia não é aquela instituição fechada porque claro 800 milhões porra mas há edifícios que podem ter custado o mesmo valor ou mais e que no entanto são fechados e é essa questão mas eu entendo que podemos equilibrar a questão da dignidade institucional com o investimento na infraestrutura isso pode haver um equilíbrio não precisamos chegar a tanto mas nós temos um país dizem que é cultura nós não somos equilibrados é cultura investir zilhões em infraestrutura de uma forma que não tem realidade seria muito mais há um valor muito mais acessível e isso é algo que tem que se mudar por exemplo nós no âmbito na altura da proposta da discussão da proposta do orçamento geral do estado para 2023 havia uma rubrica que era a construção de um canil de 500 milhões de quantas construção do que? de um canil avaliado em 500 milhões não calma de quantas comete vocês não podem ouvir esse nome e está tipo está tudo bem repete tu estás me a dizer que no orçamento geral do estado de Angola havia uma rubrica que era um canil canil é para cães de 500 que? 500 milhões de quantas e nós os deputados que cão é esse? que cão é esse? algo 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 e nós os deputados tivemos que portanto bloquearmos aquilo e aquilo foi e quem é que põe isso aí? não o orçamento é elaborado pelo governo não é? e os setores fornecem naturalmente as suas necessidades portanto o orçamento obedecem a um processo é evidente que não é o melhor porque o melhor processo é aquele em que o cidadão tem maior participação e as organizações não governamentais elas participam no processo de elaboração do orçamento e não apenas serem abordadas depois que o orçamento já está fechado aquilo é uma auscultação só para inglês ver eu diria para angolano ver mas a realidade é essa então nós bloqueamos aquilo e exigimos que fosse feito o remanejamento que aquele dinheiro fosse gasto por uma outra para um outro uma outra obra mais relevante há vários absurdos e que nós na assembleia principalmente no âmbito da especialidade damos o dever de tratamento pena é que muita gente o cidadão não vê porque é que não é transmitido olha o seu governo 500 milhões nós damos essa cobertura nós hoje em dia nós temos as redes sociais mas é muita coisa o cidadão precisa muitas vezes de ter a atenção capturada para olhar para um certo detalhe mas eu também tenho de dizer que o cidadão angolano chegou chegou a um ponto que também é compreensível eu pessoalmente não condeno apesar de entender que devia se prestar mais atenção aos assuntos públicos mas o cidadão está num nível em que se toma conhecimento de um absurdo como esse canil de 500 milhões o Tiago reage de uma forma porque o Tiago eventualmente tem mais interesse nos assuntos públicos do que o João que acorda tem que ir vender e se não sair não vai conseguir alimentar-se e também tem a ver com classe porque o cidadão da classe média tem mais tempo exatamente talvez não seja só tempo está mais interessado em saber como o país é gerido mas tu tens mais interesse porque tens mais tempo porque se tu tiveres a corrida com fome com sede tu não vais ter tempo para pensar não porque evidentemente a prioridade ali é combater é cuidar da sede cuidar da fome e tudo mais mas eu entendo que é um caminho que deve ser percorrido mas vai chegar uma altura em que o angolano até vai questionar quanto custa o tapete do gabinete do presidente da república e o angolano pode exigir isso pode exigir aí eu vou apanhar avc aí eu vou apanhar avc não tem como quando eras ativista e apenas ativista não eras doutor ativista deputado ativista denunciaste ativistas que estavam a receber ou que queriam receber ou que eventualmente poderiam receber milhões para não fazerem uma manifestação e eu fico a pensar para vocês também sangue do teu sangue também estás a fatigar estás a fatigar tudo porque a ideia é os valores é ética isso é mais importante portanto o conjunto é mais importante do que a individualidade e se tu assumiste um cenário é esse cenário até o fim e portanto aqui eu enquanto pessoa que te quero puxar para o meu partido eu já tenho noção que se eu fizer merda tu vais me fatigar esse é o teu perfil recentemente nós e isso é normal porque por norma nós não vemos os people da mesma classe a se fatigarem né tipo tirando se calhar que João Lourenço Augusto não é regular não é regular não é regular coitado não é regular agora eu estou a perguntar isso porque eu vi mas eu não tenho a certeza do que eu vi mas aparentemente eu vi umas filmagens da deputada Irina a filmar uma sessão e vejo uma discussão com a outra deputada a dizer para ela desligar o telefone até que eu vi entretanto depois chega a informação de que essa mesma deputada ameaçou a deputada da UNITA de morte eu não sei se é verdade ou não mas sendo e sendo que não foi só tipo eu e tu havia mais pessoas à volta não dá uma base para uma queixa crime uma integridade ameaça da integridade ou também ah não tentamos mas eu gostava de dizer que o Tiago faz esse enquadramento mas gostava de esclarecer que são dois deputados a quem são atribuídos atos politicamente impróprios e eticamente errados ok a que ficou incomodada com as filmagens da deputada Irina é uma outra ok é outra deputada e a que alegadamente ameaçou a morte alegadamente também não tenho certeza é outra deputada que até é a presidente da segunda comissão ou seja nesse momento a Irina está sob fogo todas as Irina querem lhe fatigar bem isto para a nossa realidade isto acaba por ser normal porque se o deputado fica em uma posição muito de olhar e deixar andar é evidente que vai se transformar em uma espécie de múmia então o deputado tem que ser reativo tem que ser proativo e é evidente que nem sempre os colegas vão gostar de certos pronunciamentos é claro que muitas vezes nas plenárias e não só os colegas do grupo parlamentar do MPLA alegam alegam questões como decorum parlamentar e tal mas são táticas psicológicas para anular vamos assim dizer a abordagem que a pessoa está a fazer porque efetivamente o realismo é necessário fora do qual estaríamos só a conjugar o verbo o verbo mentir e a falsificar a realidade se é que isso é possível o quanto a questão do processo crime eu honestamente não cheguei ainda a ter conversa com a deputada Irina no sentido do que é que ela já está a fazer para inclusive o parceiro dela também está a par dessa situação do que é que ela está a fazer individualmente para a eventualidade ou não da abertura de um processo porque essa é uma questão inicialmente individual depois tem aquela dimensão que é de natureza institucional que envolve o grupo parlamentar e envolve a própria assembleia mas questão dessa natureza antes da dimensão no âmbito da assembleia antes da dimensão criminal elas vão para a nona comissão para averiguar se há que portanto tem competências para gerir situações desse tipo em que um deputado ou uma deputada ameaça o outro a outra ou até lhe dirige palavras impróprias vamos dizer assim ok portanto eu leio os sinais eu não sou bruxo mas eu leio os sinais e uma deputada que uma ameaça de morte essa direita se for presidente é que mas pronto é mesmo isso há bocado perguntei-te uma coisa foi quando entraste na UNITA as expectativas e aquilo que tu vives outra coisa é a nível de assembleia aquilo que tu vês na assembleia no parlamento é exatamente aquilo que imaginavas bem nos tempos do ativismo eu tinha de tempos em tempos tinha alguma conexão com alguns deputados da UNITA como é o caso do falecido Raul Danda também trabalhei durante algumas ocasiões com o deputado Nelito cheguei inclusive a solicitar-lhe alguns orçamentos geral do estado também já na altura tinha também contato com a deputada Michela Weber cheguei inclusive a adentrar o palácio da assembleia por inerência dessa colaboração e então construí uma noção do que que era o trabalho a nível da assembleia tal como trabalhei também colaborei também durante um tempo com o deputado Macotan Kondo e no entanto a minha entrada na assembleia obviamente que fez-me valorizar a decisão que tomei em 2010 em 2019 perdão de saltar do ativismo para a política porque eu entendia que eu queria fazer mais mas percebi que fazê-lo sem ter algum poder de estado ok não seria possível não seria possível a primeira impressão é de que o trabalho na assembleia eu já sabia disso mas isto ficou super evidente quando lá entrei o volume de trabalho é brutal os presidentes você presidente das comissões os primeiros secretários seguros secretários fazem um trabalho que é brutal se nós quiséssemos falar em termos de fazer uma abordagem sindical da coisa diríamos que trabalha-se muito para pouco mas o que eu estou a querer dizer é que não é aqui não é aquela imagem do cidadão que diz que o nosso trabalho é só levantar a mão calma calma levantar a mão é apenas uma pequeníssima fracção da realidade de um volume enorme de trabalho nós muitas vezes saímos terminamos as plenárias começamos a plenárias das nove e terminamos às vinte das nove horas calma só para ver se estamos aí no mesmo caminho nós este ano recebemos aqui o deputado Esteves Hilário sim sim que disse que ele achava que o salário dele era baixo e agora depois de tu ter assumido o teu salário tranquilo agradeço desde já e podias agradecer porque nós é que te pagamos depois de ter percebido o teu salário e falares agora do volume de trabalho tu achas que os deputados deveriam ganhar mais ou deviam trabalhar melhor porque da forma como tu falas o volume brutal de trabalho e daquilo que nós vivemos dá a impressão que vocês trabalham mal dá a impressão que vocês trabalham mal não é do género tem muito trabalho é muito trabalho eu não estou lá eu não sei não vou discutir muito trabalho o que eu sei é que vocês têm muitas condições para o trabalho que vocês fazem ao contrário do resto do país os políticos têm condições para fazer muito trabalho o resto do país faz o resto do trabalho sem condições então eu quero só perceber se tu também achas que os deputados ainda assim devem ganhar mais minha posição pessoal é que estou lá para prestar serviço público ok eu não pretendo não vejo a minha presença na Assembleia Nacional para fazer dinheiro como um momento para fazer dinheiro ou construir fortuna porque se fosse assim eu estaria ocupado com outras atividades outras atividades por exemplo montar uma bancada e vender tomates dá mais dinheiro do que e explorar terras na minha província para praticar agricultura me daria dinheiro honesto e é claro que aumentaria o meu património depois de algum tempo o que eu só queria dizer é que a minha lógica é da prestação de serviço público ok estás aí para 5 ou para 10 anos? não eu procuro trabalhar com base naquilo que tenho agora ok há vários fatores alguns dos quais não estão sob o meu controle que podem interferir no futuro expectativa mas é claro que isso não estamos a me referir à carta do Presidente do Tribunal Supremo sim eu no dia 18 de dezembro 2024 vou continuar deputado é preciso que isso fique claro porque efetivamente não tenho motivos para me ver arredado dessa posição que me permite ajudar muita gente por um lado por outro como eu disse eu entendo isso como é serviço público e aquilo que me é dado para conferir dignidade material à minha pessoa eu aceito ademais aceito de bom grado porque também vou partilhar com outras pessoas como expliquei no entanto o salário do deputado são 500 e alguma coisa 500 mil salário base chega-se a 1 milhão e meio que é o salário que a maioria dos deputados oferecem porque quando se é quando se tem cargo na Assembleia ele sobe um bocado você custou 1 milhão e 700 mil o deputado que não tem cargo na Assembleia ele tem 1 milhão e meio então chega-se a 1 milhão e meio chega-se a 1 milhão e 600 em função de uma série de subsídios ok e que portanto muitos colegas entendem que em função da inflação porque realmente de outubro de 22 a outubro de 23 os salários do pessoal da administração parlamentar ficaram desvalorizados em 40% e quem é que tu achas que é o responsável pela desvalorização do Quansa essa é uma questão a qual vou efetivamente chegar mas eu entendo que o mais importante é que se preste serviço público agora sim a questão da dignidade material é um fator só que eu entendo que devemos ter muito cuidado com isso porque nós estamos num país em que gasta-se rios de dinheiro com nada com rubricas ou coisas que nem deviam sequer implicar tantas despesas e temos cidadãos que passam fome temos cidadãos que não conseguem comprar medicamentos porque efetivamente apesar de o orçamento prever que os hospitais públicos tenham medicamento os hospitais não têm não conseguem dificilmente há medicamento ou quase nunca há medicamento e quem é que é o responsável disso quem é que tu achas que é o responsável disso e temos que ter o cuidado de olhar para o volume de trabalho lembrar porque fomos da Assembleia quando eu digo que há um volume de trabalho brutal no sentido de que há muito trabalho mas não estou a lamentar estou a dizer que é a realidade mas que para mim é uma coisa que eu aceito tranquilamente porque eu fui lá consciente de que para prestar serviço público agora eu percebo-te mas eu pergunto-te as políticas econômicas que levaram à inflação que deu no que deu claro quem é que implementa eu tenho uma visão eu não sou economista peço desculpa peço desculpa mas eu gosto de dizer que nós temos uma equipa econômica que não conseguiu dar conta do problema da inflação e de outros problemas é uma equipa econômica temos agora o novo ministro do Estado da coordenação econômica é cedo para dizer se está a valer alguma coisa ou não só uma pergunta rápida gostaste do desempenho dele enquanto deputado no BNA por que que achas que ele vai ser melhor na coordenação econômica não vejo motivos para eu não estou a responder apenas para a luz de uma lógica política enquanto cidadão é que ele no BNA em princípio não era político enquanto cidadão era tecnocrata enquanto cidadão enquanto deputado não tenho motivos para dizer que o desempenho no BNA implica um bom desempenho enquanto ministro do Estado para a coordenação econômica mas estamos a assumir que o desempenho dele no BNA foi positivo estou a assumir que dificilmente estaria a ser desonesto comigo porque eu sempre acreditei que a partir pelo menos de uma certa altura dos anos em que ele esteve lá acho que há uma parte do tempo foi um desempenho que esteve abaixo das expectativas do cidadão porque por exemplo e aqui faço ressalva porque não sou economista não se compreende como é que numa realidade como a nossa é simplesmente o câmbio flutuante portanto é um exemplo do que estou aqui a tentar dizer em como não 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 convirjo com a orientação de política econômica eh gizada executada pela equipa econômica do governo que é obviamente coordenada pelo ministro de estado o atual né já agora vocês passam um orçamento e e o orçamento é aprovado e o dinheiro eu preciso de perceber nós precisamos dizer isso o dinheiro para haver medicamentos no hospital existe é previsto não não é previsto existe existe e quando é aprovado o dinheiro depois sai de onde estava e vai para algum sítio para a saúde não para as finanças para algum sítio eu quero perceber quem é o gatuno nós precisamos de perceber se nós se vocês saem da vossa casa com a vossa dignidade que nós vos damos com o nosso dinheiro para ficarem ali horas e horas de grande a trabalho ah oh coitadinhos e não nos conseguem dar respostas básicas porque eu entretanto que não votei em ti mas votei em uma realidade soluções tenho que ir ao hospital e no hospital é suposto haver paracetamol mas não há e eu vou morrer e fico em águas de bacalhau a pergunta que eu faço é esse dinheiro vai para onde e quem é o gatuno porque tem que haver um gatuno para se o Estado o governo vocês definem que vai haver isto que é pouco tudo bem mas há é suposto haver isto para a educação para a saúde e depois tu chegas na escola e não há carteiras tu tens que te perguntar em que momento o que é que falhou qual é tu tens de ser fiscalizador né dessas ações quem é o gatuno só quer saber quem é o gatuno devemos colocar a palavra no plural vocês são os fiscalizadores é isso? não quem são os gatunos? os gatunos não é novidade até para o cidadão mais distraído que uma das razões do desastre em que se encontra o país prende-se com o desvio desbragado dos recursos financeiros do país mas agora estás falando do passado ou do presente? até hoje passado e presente passado e presente porque os desvios não pararam em 2017 pois pelos vistos nós de 2017 até aqui temos visto o surgimento do novo grupo e a destruição do anterior grupo portanto o presidente o falecido presidente José Eduardo dos Santos tinha uma clientela e o atual presidente também tem a sua clientela que é fundamental para a sua estratégia de manutenção do poder no MPLA e naturalmente a nível do país o que acontece o orçamento geral está de uma previsão mas quando efetivamente no caso por exemplo da saúde vem cabementados recursos para os medicamentos significa necessário é o imperativo que os hospitais públicos nos vários níveis vão oferecer vão disponibilizar medicamentos para o utente consulta exames e medicação o cidadão sai por lei em termos práticos o cidadão sai do hospital com o seu saquinho com os medicamentos porque nós temos um sistema nacional de saúde que é definido por lei como gratuito não é por lei quem é que tu conheces que alguma vez foi ao hospital e não pagou nada quem é que tu conheces este é o problema então por isso é que eu disse que a questão deve ser colocada na pluralização da palavra nós temos uma rede de pessoas que efetivamente fazem desvio desbragado desses recursos e há vários níveis vocês já identificaram isso? bom eu penso que a questão da identificação é algo que a PGR tem feito todos os dias não é? a PGR tem feito todos os dias todos os dias devem ser raros os dias em que não leio algo sobre um responsável de nível de base intermédio ou superior ter sido abordado por exemplo estivemos na Assembleia Nacional de manhã estamos com o Ministro da Economia e Planeamento ele estava lá vos dá uma dica né? e à tarde estamos a ler o despacho da exoneração pera só tu estás me a dizer que nem lhe pediste um cartão antes dele cair o cartão dos 25 milhões vocês sabem que aqui eu mamava só os 25 milhões do cartão e 800 milhões da Assembleia então eu peço desculpas repare Tiago o cartão não estou a dizer que eu concordo eu acho que isso é um absurdo mas é a realidade o Tiago sendo Ministro estou a exemplificar recebe esse cartão cartão para cuidar das suas necessidades correntes o salário é outra coisa mas é que eu não entendo calma ali o salário é outra coisa o ministro é suposto é quanto? eu não tenho dados precisos mas ronda entre 4.5 a 6.5 milhões se eu moro em uma terra só o secretário do estado recebe 4.5 milhões e o ministro 6.5 milhões não sei se houve um reajuste essa informação que eu tenho então e a lista em casa carro pois pois o Tiago recebe esse cartão mas esse cartão não deve ser usado por familiares seus não pode ceder a esposa ou a namorada se for o caso o cartão tem que ficar restrito ao uso do ministro institucional do ministro e de acordo com as investigações feitas pela PGR eles usam aquilo para dizer o cartão foi parar nas mãos da esposa do ministro e isto obviamente constitui violação espera agora aqui agora me apanhaste tu estás-me a dizer que a razão que levou uma das uma das razões que levaram o ministro o Dom Caetano a ser exonerado foi porque sem querer a esposa não querendo pronto porque sabia que estava lá disponível pegou no cartão que era a esposa não pegou no cartão recebeu o cartão do marido o Thiago tem um cartão de 25 milhão que é intransmissível tens razão peço desculpa eu português então eu tenho o meu cartão eu tenho o meu cartão o meu cartão tem banho de combu e eventualmente eu vou partir do princípio que faltava ou o salário não caiu ou faltava alguma coisa em casa então precisas de coisa então é pá toma resolve isso não funciona assim eu sei que não mas eu também estou fazendo um mato estúpido toma essa brincadeira claro e tu pegas naquilo e vais riscando normal e eventualmente o tesouro ou alguém que controla quando controla e dependendo de quem controla viu que houve ali situações que não eram adequadas ao ministro e então chamou a atenção o simples facto do cartão estar nas mãos da esposa já é um problema é um problema ok então o ministro vai dizer que o ministro não sabia das regras claro que sabia ok ok portanto só mais um depois temos aqueles casos não é está a falar de gatunos temos aqueles casos em que mas o ministro não é gatuno não eu não estou a dizer eu estou a dar uma espécie de fazer uma ligação não está a falar de gatunos tentar compreender como é que é arte de roubar nós temos dinheiro em sede do OGE mas o cidadão vai para o hospital e não tem medicamento portanto só tentar explicar isso ok e o que que acontece nós temos situações caricatas e isso a procuradora geral da república fez um dossiê extenso e a procuradora tem remetido esses relatórios esses relatórios digo ao presidente da república de forma regular ok como exemplo de uma porta uma fechadura fechadura que foi reparada foi reparada aqui não está a falar do tribunal está a falar do Juiz Velho sim 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 é um exemplo e o jardim e o jardim portanto o que que aquela fechadura aquela fechadura tem de extraordinário o valor o valor da reparação para custar aquele valor então são situações como esta que nos remetem e tem uma uma amiga francesa uma amiga socióloga francesa que me diz que vocês em Angola tem uma situação em que a realidade supera a ficção e ela me perguntou como é que é possível mas que tipo de fechadura é essa e eu disse pá pronto abre portas na verdade é uma fechadura que lhe mantém no tribunal até hoje olha então tem essas questões e eu tenho dito que nós temos aquela lógica de cada um quer dizer fala-se do cabritismo o cabrito como um tamarrado e nós temos cabritos e níveis de cabritismo há cabritos e há cabrons nós temos nós temos o segurança que a porta de um estabelecimento do hospital também não do estabelecimento que pode ser uma pode ser uma não não que não que impediu as pessoas de entrar no hospital e a pessoa morreu esse é um outro exemplo esse é um cabrito não envolve não envolve cabritismo ali é um outro tipo de crime mas o segurança que negocia com as vingueiras que estão a vender a porta de uma loja e que recebe um aquilo que os brasileiros chamam de propina recebe um valor e faz o bolso depois há um outro nível tem um supervisor da empresa de segurança que fecha a olho a certas situações mas também recebe uma parte do seu dinheiro e vamos subindo o professor que também recebe o seu dinheirinho para dar uma nota a um 10 ao aluno até chegar ao chefe de estado que recebeu o que? ao chefe de estado que faz as adjudicações diretas mas isso não é transparência é transparente é que dou é que dou as adjudicações diretas elas são previstas exatamente mas devem ser a exceção e não a regra mas então e se nós vivemos na exceção o presidente vive na exceção toma 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 é um mecanismo é um mecanismo de enriquecimento do grupo ok o outro problema que eu e disse isso em uma entrevista a um a um jornalista brasileiro nós temos um problema muito grave em Angola e que hoje funciona como um dos principais instrumentos de desvio de drenagem de dinheiro público chama-se dívida pública a dívida pública reparem em 2024 no orçamento do estado foi aprovado agora o orçamento geral do estado de 2024 prevê programou que 60% do orçamento é para dívida pública quer dizer que 60% dos 24 trilhões de quanzas não existem porque não existem para os angolanos porque para pagar efetivamente vão ser pagos para vão ser os credores que são estados que são bancos essa coisa toda o grupo parlamentar da UNITA muitas vezes e não se cansa de solicitar a auditoria a dívida pública não se faz isso o governo não aceita o grupo parlamentar do MPLA não aceita bloqueia o governo obviamente que não aceita então isso quer dizer que nós não tirando o MPLA ninguém mais sabe quanto é que nós devemos é isso que estás me a dizer obviamente porque que o governo não aceita a auditoria de dívida pública essa é a questão não consigo perceber eu consigo perceber é preciso que se perceba o seguinte o cidadão precisa entender o seguinte em 2024 dos 24 trilhões de quanzas de quanzas trilhões ou bilhões de acordo com as normas cerca de 14 14 trilhões vão ser gastos para pagar dívida boa e ainda bem e essa dívida o cidadão não sabe quem são quem são quem são os que deram dinheiro ao governo não mais que isso o cidadão não sabe quem deu o cidadão não sabe como deu quem é que a quem é que vamos pagar e o cidadão não sabe o que é que desconta as taxas de juros ou seja nós não sabemos se essa dívida de 2024 seja para peraí 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 tu estás a querer dizer que estão a trabalhar com a dívida pública da mesma forma que trabalhavam com os orçamentos duplicados exatamente cala a boca mas é muito mais complicado é muito mais grave do que isso porque eu vou explicar isso de forma simples imaginemos que o Tiago é o ministro e obviamente enquanto titular de uma pasta ministerial cria uma rede cria uma rede vai abordar é o natural criar rede não é é um exemplo cria uma rede vai ter com o João e o João se houver aqui algum João é só coincidência vai ter com o João Gilmário Gilmário eu gosto de Gilmário oh João epa eu epa nós vamos fazer o seguinte tu vais fazer uns documentos e eu vou autenticar esses documentos e tem que funcionar assim o dinheiro vai chegar até a tua conta e vai ficar registrado que você é um dos credores do Estado uou 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 porque aqui levantas uma outra questão o João aparece como o credor que deu ao Estado 500 milhões de dólares quando o Estado é que ok mas nunca em momento algum nem ele tem os 500 milhões para dar ao Estado peraí é estás a ver não temos Eduardo Big Three Juan Vicente Copé e Dino eles tinham Bué de Mambos claro Bué de Mambos se não sabes procura só põe só assim vai ver Bué de Mambos o nome deles Bué de Mambos tu estás me a dizer que há a possibilidade de eventualmente esses Madiés por exemplo quero teve exemplo quero eu não sei quando é que eles chegaram com massa para abrir esses Mambos eu não sei se eles acordaram cedo coitadinhos como trabalham muito e era naquele tempo entretanto eles cabum abriram o Mambos em algum momento estilha o bababá o Estado confisca o Mambos mas atenção porque nós não sabemos como é que a massa veio inicialmente o Estado confisca o Mambos agora limpou todos os Mambos Madiés vem a TV Zimbo ou quero estão na porcaria e alguém de um desses três vem e diz olha eu acho que eu posso comprar esse Mambos é mentira é isso que pode acontecer é isso que pode acontecer no nosso país é o que está acontecendo eu sei mas eu não quero dizer é mentira poças e tu mesmo assim és deputado não eu tu representas isso tudo pior não pior do que efetivamente essa posição seria não fazer nada ok estava no ativismo entendi que era preciso dar saltos ok nessas condições eu consigo fazer muito mais e tens mais mais informação exatamente mais informação mais influência também mais influência eu entendo que independentemente da posição que cada um de nós está é importante não ficar parado ok é importante não estar indiferente isso é o que isso é o que determinados ministros ouvem depois quando não estão parados sempre para abrir sempre para abrir então nós temos esse problema gravíssimo em que a própria ministra das finanças disse e quando ela falou feio com toda a seriedade que 60% da dívida pública é falsa portanto sim 60% da dívida pública segundo a ministra isto antes depois da provar esteve na assembleia há pouco tempo a defender o orçamento disse há pouco tempo em 2021 Samara não foi que 60% da dívida pública é falsa não foi não foi repito um deputado do grupo parlamentar da UNITA então tu estás me a dizer que há 2, 3 anos a nossa atual ministra disse que 60% da dívida é falsa 2, 3 anos depois a situação ficou tão apertada que tornou-se verdadeira vocês têm uma sorte que eu não percebo de nomes porque senão aí mesmo é que esquece eu sou 8 milhões já me mata estamos a fechar estamos a fechar o teu currículo é vasto tens muitas licenciaturas muitas formações por isso é que fazes mais que os outros tiveste preso tens um histórico fizeste greve de fome hoje tu vês pessoas sem a possibilidade de ter a opção de fazer greve de fome hoje tu nos representas tu nos representas mediante a nossa conversa nós chegamos nós chegamos à conclusão de que isto é um estado de direito esquerdo explica-me se é se dentro desta nossa realidade é possível isso é mesmo uma curiosidade é possível nós todos vimos a net a fazer um vídeo em que ofende o presidente diz umas coisas em relação ao presidente porque a mim também já me chamaram filha da puta e nunca ninguém foi preso a pergunta que eu faço é nós já vimos que a justiça não funciona mas de repente a net liga o telefone dá umas dicas e de repente a justiça funciona com ela eu quero perceber a lei só funciona quando tu ofendes a mãe do presidente ou quando emprestas sem querer o cartão intransmissível a tua mulher que entretanto nem funciona porque é só exonerar tu nem sabes porque é que foi nós aqui é que estamos a discutir um bocado mais porque ninguém nos dá cavaco relativamente às nomeações e às exonerações há alguma linha que te dê garantias de que a lei funciona sem ser quando ofendes o presidente a mãe do presidente bem a lei o estado de direito em Angola o estado democrático de direito em Angola vai deixar de ser de transição porque nós estamos há 30 anos a transitar há 31 anos que nós estamos em transição começará a ser uma realidade efetiva com a mudança de regime portanto com o empelhar no poder projetar Angola como uma democracia onde o cidadão não é preso por supostamente ter ofendido o presidente onde os tribunais são vistos pelo cidadão como instituições sérias onde nós não temos o escândalo de um presidente do tribunal supremo ele próprio exposto até de forma abundante pela PGR como estando envolvido em situações de corrupção impecular como é que isso fica assim o PGR e o juiz não são bradas não assim não fica tipo como é que isso fica tudo isso só podemos só com mudança de regime é evidente que com a unidade no poder o povo não vai esperar muito tempo vai começar a exigir imediatamente o que é lógico porque o país está parado há muito tempo então eu penso que nas atuais condições não é possível o MPLA já mostrou que está no poder pelo poder pelo poder a partir de que está no poder para realizar o cidadão mas o MPLA está no poder pelo poder e reparemos mas compreendem eles não sabem fazer mais nada vejamos o partido comunista chinês é um partido a China é um estado comunista o partido comunista chinês manda em tudo mas o partido comunista chinês pelo menos pelo menos reitero fez a China dar passos importantes em certos setores é assim eu sei que está a ser modesto porque a China só é tipo a segunda se não a primeira economia do mundo não eu sei que há uma contradição entre a economia e depois o ditatural é uma questão que é preciso que nós tenhamos em conta que o MPLA tivesse pelo menos realizado o país com estradas de respeito a questões básicas como infraestrutura rodoviária estradas saneamento educação saúde reparem em 2024 em 2023 o investimento na agricultura foi de 1,92% 1,92% isto numa altura em que nós há anos que falamos da diversificação da economia nós falamos da diversificação da economia desde os anos 80 não apenas nos últimos 8 anos desde os anos 80 quem pesquisar edições antigas novas do jornal da Angola vai encontrar discurso de José Eduardo dos Santos a falar sobre a necessidade de diversificar a economia e deixar de depender do petróleo e mesmo no primeiro governo de Agostinho Neto também já se falava da diversificação da economia portanto então é bungle né bungle a diversificação é bungle é uma conversa que surge em função da flutuação do barril do petróleo quando está mal temos que diversificar isso quando está bom é embora vai embora e tal como Sérgio Pissarra muito bem ilustrou num cartão a diversificação da economia como uma senhora que bate a porta do governo e o governo disse não não já disse que não só por cima da diversificação só por cima do meu barril portanto significa que é conversa vai ser sempre a mesma coisa mas é mudança de regime e quando digo mudança de regime significa que o partido que lá for fica os mandatos constitucionalmente estabelecidos e sai nada de não podemos ver novas capturas do Estado do poder e o cidadão tem que ser exigente nesse sentido eu por acaso a minha esperança é engraçado apesar de tudo que eu disse aqui a minha esperança neste país é o MPLA na oposição eu acho que o MPLA na oposição nunca ia admitir que a UNITA fosse quem fosse que quem fosse lhes fizesse o MPLA faz juro esse é o meu cenário já acabou eu estou em choque eu estou quase abandonando a política não se nota mas eu estou tipo este ano foi cansativo é só desgraça atrás desgraça agora mais o cartão de 25 mil não podias não podias me ter dito isso 800 mil para finalizar prometo tu és perito em linguagem gestual certo? sim sim e eu sei que nós de vez em quando o presidente vai fazer uns discursos e nós temos uns uns tradutores que as vezes não fazem não fazem o melhor trabalho já pensaste em ser intérprete do presidente da república porque assim eu sei que vai dizer que não mas calma imagina imagina de 1 milhão e 700 podia dar uns 2, 3 vai ser o estatuto de menino estarias disponível para emprestar o teu saber para o governo eu gostava de dizer uma coisa que que vai te dar estrelos sabemos tem que ficar clara eu só faço parte do núcleo fundador do projeto político para já que foi sim que não que não avançou para já e para depois não foi autorizado e pronto e o presidente da república naquela altura dos bloqueios convidou expressamente a Belchevico que é o líder do projeto para que mandasse a lista de pessoas para fazerem parte do governo do governo do João Lourenço e ele deu a sua resposta e a minha resposta é a mesma e ela é no seguinte o MPLA é o oposto daquilo que eu pretendo da filosofia que eu tenho sobre a gestão do país ok então estar dentro de estar no governo do MPLA seria só para mim seria e se um dia isso acontecesse seria só para ter dinheiro porque se para prestar serviço público usar o poder do Estado para realizar o Estado que é como dizer realizar o cidadão exato claro que não portanto é um grupo que representa o oposto daquilo que eu visualizo que eu entendo como gestão do país com a UNIT com a UNITA eu posso porque eu comungo com ela na causa portanto consigo trabalhar com ela mas com a MPLA não boa senhoras e senhores deputado Nuno Dalla temos questões estamos tranquilos temos aqui uma questão é melhor aproveitarem porque ele ainda tem imunidade boa noite a todos boa noite Tiago boa noite ao senhor deputado Nuno Dalla primeiramente sinto-me sinto-me privilegiado em estar aqui e ouvir essas coisas porque isso é um arquivo histórico e pronto eu vivi fora do país durante muito tempo e depois ouvi da situação dos 15 mais 2 só tenho 24 anos agora isso foi em 2017 em 2017 nem sequer 18 anos tinha e então venho pedi-lo para que poderem realmente escrever o livro para que pessoas como eu e outros possam ler e tenho uma questão eu gostaria não sei se temos tempo e rapidamente se poderia esclarecer o que é que realmente aconteceu na plenária da destituição nós vimos vídeos nas redes sociais mas não sabemos o que se passou e isso é terrível e em segundo eu gostaria de saber onde é que busca forças e esperança para fazer o que faz enquanto deputado como é onde é que busca essas forças e esperança para continuar a trabalhar drogas fala lá o jefe vou começar pela segunda questão eu entendo que como dizia até talando tudo se resume a uma palavra chamada Angola e vale a pena dar o meu melhor por Angola mesmo que os resultados só começam a surgir depois de eu morrer portanto essa é a questão essencialmente é isso agora quanto a segunda questão bem a constituição e o regimento a constituição da república e o regimento da assembleia nacional são muito claros quanto a isso quando se trata de um grupo parlamentar ou um grupo de deputados até que pertencem a grupos parlamentares diferentes desencadeia um processo de destituição de acusação a acusação é para dizer o que é que o presidente fez e de destituição como consequência do que ele fez o regimento a constituição estabelece que essa iniciativa só pode só pode ser considerada quando reúne pelo menos um terço dos deputados é evidente que para o nosso caso estamos a falar de 73 deputados o grupo parlamentar da Unida tem muito mais do que isso bom depois dali remetido o dossiê ao gabinete da presidente da assembleia nacional com provas sim com as evidências tudo pode ser um processo volumoso por exemplo o que apresentamos era volumoso com fotografia estudo com provativo estudo o gabinete da presidente da assembleia nacional acusa a recessão e então convoca o plenário não já para decidir para votar se destitui ou não mas para criar uma comissão que vai cuidar que vai analisar vai estudar o dossiê estão a perceber aquilo não é como acontece habitualmente de o processo entra vai para a comissão especializada esse é um caso especial que requer uma comissão também especial então a primeira 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 os deputados vão efetivamente votar por essa comissão que vai cuidar desse caso especial uma comissão especial que vai cuidar desse caso especial e quem como 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 é que se sabe quem é quem cada grupo parlamentar vai propor nós o grupo parlamentar da unidade propomos que para essa comissão entre fulano ciclano e beltrano o MPLA também diz queremos fulano ciclano e beltrano temos um grupo depois votas votas e como como eu expliquei há pouco para que efetivamente uma deliberação tenha proceda tem que ter um número sim um terço então o que é que acontece vai se votar mas nesse caso especial não é só um terço ok é muito mais do que um terço então nessa situação os deputados votam mas há casos em que por causa de um membro com os quais os deputados não se reveem e portanto entendem que eles vão votar sempre contra mas votar uma vez não passou pode-se repetir a votação quantas vezes for iniciar até conseguir consenso e a comissão ser criada tira só uma dúvida esse voto é o que eu a mão o braço no ar essa votação é feita de forma secreta secreta sim ok então depois depois de se conseguir esse número de votos e se criar a comissão essa comissão tem um prazo de três meses para produzir um relatório parecer ok para depois ir para a plenária um projeto de resolução no relatório parecer vai dizer que de acordo entrando por mérito da questão da causa do processo as acusações são verdadeiras elas constituem violações graves da constituição e as leis ordinárias e politicamente encarrememos consequências ok o problema da resolução como disse é um documento político que diz que a Assembleia Nacional em nome do povo vota pela destituição do presidente da república mas não chegou aí não chegou até ali naquele dia 14 de outubro era só para votar a comissão portanto que ia cuidar do processo não já destituição e esse voto é secreto o que é secreto o que é a presidente da Assembleia Nacional que eu faço questão de dizer cumpriu com os procedimentos dos regimentais até o momento em que foi chamada para o palácio tinha inclusive deixado e mandado instalar urnas na sala onde decorreu o ato ela foi chamada nós começamos a atividade tarde começamos com um atraso de cerca de 30 minutos chamaram uma atrasou ela foi para o palácio e lhe foi dito que o procedimento devia ser outro então a presidente visivelmente transtornada calma 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 até aqui estamos é só porque se não os percam calma isso quer dizer no palácio a voz que saiu do palácio é superior à lei é isso que estás me dizer porque a lei diz que o voto é secreto mas alguém disse ordem superior então a ordem superior está acima da constituição para a nossa realidade é isto ok boa boa então a presidente e eu notei que ela estava visivelmente transtornada pronto assim mal ela entra mandou retirar as urnas foram retiradas e ela começa quer dizer tudo 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 ao arrepio do regimento ela perguntou quem concorda que se deve discutir essa questão nessa reunião não era essa questão sequer e os deputados do MPLA levantaram a mão dizendo que não concordavam e eles bloquearam como tudo isso viola o regimento e viola até a constituição esse ato é nulo então há que se recorrer ao tribunal constitucional e ali onde está uma questão interessante ali onde está uma questão interessante nós quando tomamos posse para criar essa mesa e em Angola em função da proporcionalidade de representatividade etc o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional é do MPLA o segundo vice-presidente é da UNITA o terceiro é MPLA o quarto é da UNITA ok em 2022 a UNITA teve mais deputados do que até em 92 ok mas o MPLA quis ficar com o primeiro e o segundo o terceiro e o quarto atirou para a UNITA o mesmo acontecendo com os secretários a UNITA obviamente que não concordou com aquilo e recorreu ao tribunal constitucional o tribunal constitucional pegou no processo o MPLA se apercebeu pelas suas fontes no tribunal que os juízes iriam votar dar razão à UNITA iam dar razão à lei à lei pronto o MPLA faz movimentações e tal e depois estava em uma reunião de discussão na especialidade de um diploma o presidente do grupo parlamentar do MPLA anunciou que olha vai haver uma reunião para reconstituir refazer a mesa da Assembleia Nacional portanto anteciparam-se a decisão do TSE e fizeram isso e tal então o grupo parlamentar da UNITA não viu mais necessidade portanto nessa reunião conformou-se a composição da mesa conquistada na lei e deixou de ser necessário haver um acordo no tribunal constitucional e o grupo parlamentar da UNITA foi e retirou o processo portanto nessa questão o tribunal constitucional tem um histórico de nessas questões que envolvem procedimentos dar cumprir com a lei ok mas então é agora em que pé que está já que o tribunal não precisa disso o grupo parlamentar deu um prazo o procedimento é o seguinte o grupo parlamentar não pode correr já para o tribunal tem que dar um prazo ao presidente da Assembleia Nacional para ela efetivamente se pronunciar a respeito espera aí isso quer dizer que vocês nesse momento a Carolina quando pensa na UNITA está tipo tic tac é isso até quando já agora só para nós controlarmos também é um prazo razoável mas se ela não responder aquilo vai para o tribunal constitucional só para um gajo quando tem muito para fazer só para um gajo controlar quando é que acaba o prazo não o prazo já acabou o prazo já acabou então está na hora de fazer alguma coisa ok